A gente está voltando do intervalo, vamos abordar agora a nomeação de Cristiano Zanin. O nome dele foi aprovado pelo Senado. O advogado, foi advogado pessoal do Lula, vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A sabatina dele durou quase oito horas. Zanin disse que vai atuar sem se subordinar ao presidente da República. Reportagem de Theo Cury. O resultado da votação no plenário do Senado foi de 58 votos favoráveis e 18 contrários à indicação de Zanin. Amigo pessoal de Lula, o futuro ministro defendeu o presidente em todos os processos da Lava Jato. E esse foi um dos temas mais explorados pelos senadores de oposição durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré. Sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas saibam, senhoras senadoras e senhores senadores, que na verdade eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo. O lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, o do devido processo legal. Aprovado com boa margem de votos no Senado, Cristiano Zanin tem 47 anos e é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização em direito processual e empresarial. Ele ganhou projeção nacional justamente ao atuar na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Caso se aposente somente aos 75 anos, como estipulam as regras do Supremo, Zanin ficaria 28 anos no cargo. Zanin foi questionado a respeito de temas polêmicos que tramitam não só no Supremo, mas também no Congresso Nacional. O advogado se esquivou de perguntas sobre a descriminalização das drogas e do aborto. O indicado de Lula também disse ser necessário criar regras sobre o funcionamento das redes sociais. A respeito do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, Cristiano Zanin acredita que é preciso buscar um equilíbrio entre o direito à propriedade privada e o direito dos povos originários. Ainda durante a sabatina na CCJ, Zanin falou sobre as atribuições de cada poder da República. Segundo ele, não cabe ao Supremo Tribunal Federal o papel de legislar. Esse papel é efetivamente do Congresso Nacional e assim está disposto na nossa Constituição que separa exatamente as atribuições de cada poder. Não tenho nenhuma dúvida de que é necessário que esses limites sejam observados. Além de Cristiano Zanin, Lula deve indicar ainda este ano um outro nome para o STF. Isso porque a atual presidente da corte, ministra Rosa Weber, vai se aposentar em outubro. Daniel, às vezes é engraçado, né? É óbvio o empenho do agora ministro integrante do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, de não fornecer manchetes sobre o que ele pensa. Poucos experientes imaginariam outra coisa. Mas aí é uma questão de gradação. Quanto que a gente fica antecipando do que seriam votos dele em questões como, por exemplo, de costumes, que ninguém esperava que ele fosse fazer outra coisa a não ser escapar dessas perguntas? E quanto se pode antecipar que seja o voto dele quando se tratam de questões evidentemente próximas do que ele fez profissionalmente há bem pouco tempo? Campanha anticorrupção, Lava Jato. Ele não decepcionou os advogados como ele, habilidosos. Mas e o público? Antes, só uma informação e eu vou para a tua pergunta, William. A presidente do Supremo, Rosa Weber, ligou agora à noite, telefonou agora à noite para Cristiano Zanin para parabenizá-lo. Ele vai ao Supremo amanhã já começar a organizar sua posse como ministro. E a tendência, por enquanto, é que fique só para depois do recesso em agosto, visto que há muito pouco tempo ali para organizar essa posse na próxima semana, enquanto o calendário judicial ainda está funcionando, o Supremo ainda está funcionando. Bom, isso posto. Curioso que Zanin teve ali a segunda aprovação tranquila nas últimas quatro sabatinas, nas últimas quatro votações de indicações para uma cadeira no Supremo. Luiz Fachin teve uma aprovação, o Edson Fachin, desculpe, teve uma aprovação um pouco tumultuada, complicada, apertada no plenário. Depois, Alexandre de Moraes foi um pouco mais tranquila. A gente teve o Cássio Nunes também, uma indicação bastante ali que foi bastante apertada. E o André Mendonça, que a CCJ segurou durante muito tempo. Essa indicação surpreendeu pela tranquilidade, né? Mesmo os bolsonaristas ali fizeram seguidos e eloquentes elogios à Zanin, principalmente pelo perfil garantista. E aí é que está, essa linha garantista de praticamente de encerrar, dar por encerrado a Lava Jato como experiência, como as práticas da Lava Jato e o modus operandi. É isso que ficou claro nas falas desde Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues até a fala de Flávio Bolsonaro. Como ressaltaram o perfil garantista de Zanin? Vamos lá, Raquel? Quer esperar um pouco mais? Não, não, vamos lá, William. Alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, o embate dele, o esperado embate dele com o Sérgio Moro. Foi o anticlimax. Foi o anticlimax, exatamente. A Tainá Falcão já tinha trazido isso, ela tinha conversado com gente bem próxima do Moro, de que ele não ia partir para um conflito direto. E aí o que mais me chamou a atenção foi a questão da Lava Jato, em que o Moro pergunta, olha, o senhor escreveu um livro sobre lawfare, né? O Caio gosta de discutir esse assunto. E o senhor vai se considerar impedido em casos envolvendo a Lava Jato? E aí Zanin responde, não vai bastar ter a etiqueta da Lava Jato para eu me considerar impedido, ou seja, não é assim que ele vai atuar. Também o senador é Alessandro Vieira. Ele vai e faz uma pergunta bem objetiva. O senhor tem uma relação pessoal com o presidente Lula? O senhor vai se considerar impedido em casos envolvendo Lula? E ele diz, vou analisar caso a caso, vou respeitar o princípio da suspeição, mas não se compromete, se tiver Lula na ação, não vou julgar. Ele é muito hábil, né? Bom, muito sucesso como ele tem como advogado, se ele não exercitasse essa habilidade. Exato, ele é muito hábil em ressaltar o princípio da impessoalidade, em ressaltar o princípio da suspeição, mas em se não se comprometer com um fato específico, com o fato de ter sido advogado pessoal do presidente Lula. Bom, caiu para você a pergunta mais difícil da roda. Como é que fica o perfil do STF com ele lá agora? Não, William, acho que... Vai dando uma refrescada. Se é que a gente consegue saber qual é o perfil? Não, o Supremo Tribunal Federal, durante a era Bolsonaro, ele se uniu e aquela antiga divisão de punitivistas e garantistas, ela sumiu, desapareceu durante aquela quadra da política brasileira. Agora, conforme esse judiciário e as coisas foram voltando aos trilhos, a gente já debateu isso bastante aqui, o Zanin se soma a essa turma, vamos dizer, que foi mais crítica, a turma dos garantistas, né, Gilmar, Toffoli iria nessa linha, eu acho que... e a turma que era mais punitivista, né, vamos dizer assim, que era o Fux, por exemplo, a Carmen, acho que eles vão sendo cada vez mais minoritários se voltar essa divisão clássica. O que eu queria colocar só, William, é que a gente pode colocar diversos fatores aqui da tranquilidade, do placar, da facilidade com que o Zanin foi lá, desde a participação do Davi Alcolumbre, que não pôs, impôs problemas, o relator veneziano também, o cara moderado, foi tudo tranquilo e fácil, foi fácil, né, essa aprovação. Mas tem um motivo de fundo que eu penso, um motivo macro que amarra todas essas motivações, que é, primeiro, o reconhecimento do Congresso, da força do Supremo Tribunal Federal como mais forte dos três. Logo, em decorrência disso, nenhum senador, nem o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, quer ter na testa que votou contra um futuro ministro do Supremo, porque futuros ministros do Supremo têm o potencial de relatar e de julgar casos penais desses senadores que os aprovaram. Então, ninguém, todo mundo quer ficar de bem. Até o Moro, né, porque o Moro, daqui a pouco, o mandato dele vai estar no Supremo, porque o TRE tende a julgá-lo, a manter o seu mandato, isso vai virar um recurso que vai chegar no TSE, que a gente não sabe o que vai acontecer, e depois pode ir para o Supremo. Ou seja, né, nem o Moro quis fazer um confronto com o Zanin, porque daqui a um ano pode estar julgando o caso dele e de todos os outros também. Não, reforçando o que o Caio está falando, a gente teve uma abstenção de 18 votos contrários, mas a votação é secreta. Nós não sabemos quais foram esses votos. E outro exemplo dessa habilidade ou desse jeito do Zanin de se esquivar das perguntas, ele começa a sabatina dizendo, tentando realçar os seus valores conservadores, né, que teve muito apoio dos evangélicos. Ele diz, cita a mulher várias vezes, diz que tem três filhos, que vem do interior, que está casado há 20 anos, mas aí todos os pontos polêmicos, as agendas de esquerda que ela é perguntada, que ela é questionada, como por exemplo o aborto, o aborto ficou muito claro isso. Ele também vai ali no limite... Ele vai citando os parágrafos do Código Pernal e da Constituição. Exatamente. Daniel? Não, essa pergunta que você dirigiu ao Caio, de qual vai ser a configuração, para onde vai o Supremo a partir de agora, acho que ela vai ser realmente respondida no final do ano, quando a gente tiver a indicação para o substituto ou a substituta de Rosa Weber, porque muita gente já esperava Cristiano Zanin, que é um garantista, substituindo outro garantista que é Ricardo Lewandowski. Acho que a grande pergunta, como essa vaga de Rosa Weber está bem aberta e tem muitos nomes sendo cotados, acho que ali, no lugar de uma pessoa mais, uma ministra mais punitivista, que a gente vai ter potencialmente uma mudança de configuração no Supremo, pelo menos em casos penais. Raquel, para fechar essa parte da conversa. Então, aí eu queria trazer uma apuração sobre essa segunda vaga do Supremo Tribunal Federal. Sempre tem muita disputa, muitos nomes envolvidos, mas eu acho que vem um perfil muito parecido com o Zanin, porque essa é a escolha do presidente Lula. O nome mais cotado hoje é do advogado-geral da União, Jorge Messias.